Hoje eu quero mostrar aí os primeiros filhotes de ringneck que nasceram, eu mostrei no Instagram anteriormente, o pessoal pediu para fazer um vídeo também a respeito dos filhotes de ringneck. Esse é o primeiro casal que formou aqui, o Marchão Verde e a fêmea é uma Albina, o pessoal que segue o canal aí já viu bastante e quando eu mostrei no Instagram tinha nascido apenas dois. Já nasceram três filhotes, foram quatro ovos galados e eu consegui tirar desses quatro ovos galados três filhotes. Então eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho dos filhotes como é quando são pequenininhos e antes deles empenarem. Essa lindeza aqui é a mãe dos filhotinhos, é uma fêmea albina, eu ainda não sei a cor deles, eu sei que não vai ser hino porque eles não nasceram com o olhinho vermelho. Mas ainda a gente aguarda aí que o macho porte azul. Na primeira cria dele nasceu apenas dois verdes, eu não lembro quando eu comprei esse macho o que ele portava, mas eu tenho uma leve lembrança que ele porte azul. Mas temos que aguardar aí para ver se vai sair só filhotes verdes desse casal ou se eu vou ter a sorte de tirar algum azul também. O outro casal que é uma fêmea sky blue e o macho cinza já está com três ovinhos também, é a primeira cria deles. Não sei se vai ser todos galados, se vai vingar todos aí, mas vamos aguardar. Assim que nascer os demais filhotes eu mostro para vocês. Se inscreva no canal quem não está inscrito. Não esqueça de deixar o like por favor para o YouTube enviar o nosso vídeo aí para todos os seguidores, beleza? Para o YouTube incentivar o nosso canal e promover ele para que possa crescer e a gente trazer cada vez mais vídeos de qualidade. qualidade para vocês, beleza? Com mais ou menos 25 dias eu vou tirar os filhotes da mãe para ver se ela cria de novo e vou tratar na papa para ficar a mãos. Aí dependendo da cor eu vou disponibilizar alguns para venda, porque eu estou sem espaço aqui para deixar eles. Eu queria ficar com mais, mas eu estou com um espaço muito apertado. Começou a criar agora, antes não criava, a maioria que eu tenho aqui é pet. E eu vou ver se eu consigo disponibilizar alguns filhotes aí, pelo menos dois, para quem tiver interesse. E também eu vou, no decorrer aí, eu vou fazer os vídeos mostrando como que eu preparo a papinha, como eu trato. E vou mostrar para vocês aí o passo a passo, beleza? Então vamos lá, vamos ver os filhotes. Olha só que belezinha, está todos peladinhos ainda, não tem pena. Os primeiros nasceram dia 28 e o último nasceu dia 2 desse mês. Está quase chegando aí o dia de pôr a anilha. Esses da frente é que são os maiores, deixa eu ver eles virarem e aí vocês vão ver o menor. Parece um franguinho. Olha só, esse aqui é o menorzinho, o último que nasceu. Então é isso pessoal, não vou estender muito o vídeo, porque eles são bem novinhos ainda, eles ficam procurando se aquecer um ao outro. Beleza? Assim que eles começarem a empenar e que estiverem com mais ou menos 25 dias que nasceram os primeiros, eu vou tirar os três, para poder criar na papa. E vou mostrando para vocês aí como eles vão crescer e como vão desenvolver. Beleza? Para quem ainda não conhece, para quem ainda nunca criou um ringue neck desde filhotinho. Quem não está inscrito aí no canal, se inscreva. Siga o Instagram também, que está na descrição. Diariamente, sempre que eu posso, eu posto alguma coisa no Instagram também. Beleza? E de lá vocês podem acompanhar mais ou menos, um pouco mais de perto de tudo que acontece aqui no Criadouro. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Valeu! Tchau! 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 Tchau!